Música Foi lançado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o livro Coletâneas de uma Vida, de autoria de Orly Martins. Ele nasceu em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, e é morador de Florianópolis há mais de 55 anos. Se diz administrador por formação e escritor por vocação. A autodidata se aprofundou em temas da história e da literatura em geral, para junto com as próprias memórias, construir esse primeiro romance da carreira. Eu sou um devorador de livros, eu gosto de ler. Sempre você lê muito, você tem vontade de escrever alguma coisa. E acabando eu tive incentivos da esposa, dos filhos, e acabei escrevendo. A obra Coletâneas de uma Vida traz episódios que misturam fatos históricos, política, filosofia, espiritualidade, aventura e emoção. E tem como personagens principais o avô Maximiliano e o neto, que herdou o mesmo nome. É o resumo de uma vida de um senhor que trabalhou o tempo todo, de um avô que lutou, e ele tentou publicar um livro e não conseguiu. E ele morreu e passou isso para o neto. Mas ele traz ali espiritualidade, ele traz muita ação, ele viaja muito, né? Viaja com a cabeça, viaja no espaço e diz o que acontece dentro da República Brasileira. Ela elenca todos os presidentes do Brasil, desde D. Pedro I, D. Pedro II, na parte do Império e depois das seis repúblicas. Então, o livro na realidade é uma história.